O Vinho do Porto Ali é o vinho do Porto, ali é a tradição das tripas, mas não as tripas das carnes, mas sim do bacalhau e ali é também a nossa broa de vintes e o nosso fiel amigo, o bacalhau, que é tão conhecida das mesas dos portugueses. Por isso é uma feliz coincidência, propositada, porque foi estudado durante algum tempo com os chefes conceituados da gastronomia do Porto de Nova Portugal e também já nacional. Mais um motivo para descobrir esta cidade, também através do sabor e da gastronomia. O projeto Provo Porto vai ter depois continuação, ou melhor, o objetivo a seguir será juntar os premiados Best of Wine Tourism e tentar harmonizar os vinhos do Douro e dos Vinhos Verdes com este prato. O objetivo daqui a uns meses será finalizado. Teremos, a partir de hoje ou de amanhã, um novo prato na cidade e teremos uma harmonização também com os vinhos. Já temos isto a correr, este Provo, em algumas outras cidades e agora acho que fechamos o ciclo da região aqui na cidade do Porto. E penso que isto pode se tornar, e é isso que nós queremos, um ícone gastronómico da cidade, uma vez que reúne vários ingredientes que fazem da tradição do Porto, enfim, a tradição que tem pelo mundo. Que é o vinho do Porto, que é o bacalhau. E penso que nessa matéria, na matéria gastronómica, a cidade está muito bem apetrechada e com ótimos chefes. Hoje em dia temos um aparecimento de grandes chefes na cidade, de novos, mais antigos. E, portanto, penso que a cidade de Porto também aí marca a diferença no panorama turístico nacional e internacional. Legenda Adriana Zanotto